Um carro a 60 km por hora gasta 4 horas para fazer um percurso. Se ele for a 80 km por hora, vai gastar mais ou menos que 4 horas? Ai professora, é fácil, é só multiplicar cruzado. Não é gente, temos que prestar atenção se é uma regra de 3 diretamente ou inversamente proporcional. Vou utilizar as caminhas da flecha, sempre a flechinha virada para o número maior. Vamos pensar, se for a 60 km por hora, gasta 4 horas. Se for 80 km por hora, está indo mais rápido, é claro que vai gastar menos tempo. Então 4 vai ser maior que o X. Inversamente proporcional, então vamos multiplicar em linha. 80 vezes X, 80X. 4 vezes 60, 240. 240X é igual a 240 dividido por 80, que vai dar 3 horas.